Nesta noite eu vejo o céu se abrindo Derramando bênçãos de amor Somos conduzidos ao mesmo caminho Diante do altar do Senhor Sim, vou contigo estar Onde as mãos do Senhor nos levar Você e eu somos um Por amor Deus unir Nada irá separar Nesta noite eu vejo o céu se abrindo Derramando bênçãos de amor Somos conduzidos ao mesmo caminho Diante do altar do Senhor Sim, vou contigo estar Onde as mãos do Senhor nos levar Você e eu somos um Por amor Deus unir E nada irá separar Sim, vou contigo estar Onde as mãos do Senhor nos levar Você e eu somos um Por amor Deus unir Por amor Deus unir O teu povo é o meu povo E o teu Deus É o meu Deus Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto